Olha, pede o pessoal aí do grupo Killing, organiza tudo aí e daqui a pouco eles vão entrar. Vamos entrar com as coisas aí e daqui a pouco você morrer, viu? Tá, Killing, um abraço para vocês aqui, curtiram o Silvio, tudo muito bom. Valeu, Silvio, muito obrigado, meu irmãozinho. Você é o nosso amigo, tá terminado. Juntamente com o meu professor Aná, que vem o nosso senhor aqui, é o meu primeiro, é o primeiro, é o primeiro. Então, temos aqui o primeiro participante, mas é o seu nome? Xandeguinho, Xandeguinho. Mica, Mica, você vai ter mais, você vai ter mais de 10 reais, da JPM, o que é o meu professor? Pode ficar, pode ficar, pode começar. Tira o chinelo, meu filho, vai buscar dinheiro. Não, vou. O dinheiro não tá fácil, não. Eu vou buscar, hein? Você vai ganhar uma escanea, meu irmão. Vou botar o seu calço. E uma bola oficial. Valeu, Sara. Vamos começar. Sobe-se. O bolinho pelado vai chegar aqui, valeu. É o colúvio tranquilo. Qual é o seu preço? Não, mas isso dá pra mim. Se esse rapaz, você vai ganhar 20 reais aí. Valeu, 20 reais. Vai, valeu. Pode botar a aranha do rosto. Pode botar a aranha até na boca. É, sai do rosto. É. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Eu vou usar o sabão pra lavar a camisa. Vai, vai. Vamos lá. O primeiro, o primeiro, o primeiro. O primeiro, o primeiro, o primeiro. O primeiro, o primeiro. O primeiro, o primeiro. 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 O que é isso? 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 O que é isso?